E aí galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui no Uruguai, na Casa Pueblo, que é uma obra de arte do artista Carlos Paz Milaró. Que chique, né? Então a gente vai passar um pouquinho para vocês, eu estou com o drone aqui, tem muito vento, não sei se eu vou conseguir voar, depois a gente acompanha aí a história. Se baixar um pouco esse vento eu vou tentar subir o drone, não muito alto, mas para pelo menos dar um panorâmico do que a gente está vivendo aqui. Estamos chegando aqui na Casa Pueblo para comprar os ingressos, para ver essa obra maravilhosa desse viajante, expedicionário, investigador e incansável artista. Tudo construído com as próprias mãos. Essa arquitetura, esse design, esse desenho irregular é todo feito à mão. Aqui tem mais um gatinho, porque Carlos Vilarós gostava muito de gatos. que coisa fofa. Ai meu Deus, que coisa fofa. Mas que bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô aqui num lugar muito especial para mandar um recado para vocês. Primeiro, olha só marzão aberto, tranquilinho, calmo que tem atrás de mim. A gente tá ainda no Uruguai e a gente tá visitando hoje é a Casa Pueblo, que tá aqui atrás de mim. Olha só que magnífico isso, gente. É sensacional esse lugar. A Camila tá fazendo o passeio lá em cima. Ele é 35 reais por pessoa e você pode ficar aí até o pôr do sol. Diz que o pôr do sol aqui é sensacional. A gente realmente só não vai ficar aqui porque a gente já tem compromisso e um monte de videl. Mas o lugar é mágico. Se você gostou desse conteúdo, tá interessado em saber o que a gente tá inventando, se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta e manda pros amigos aí, beleza? Um abração pra vocês. Um beijo no coração.